Olá pessoal, hoje o nosso vídeo é sobre a saúde. Recentemente eu estive em dois atos importantes em dois hospitais municipais. Os dois atos tinham algo em comum, cobrar do Poder Público Municipal providências em relação à situação muito difícil que estão esses dois hospitais. Acompanhe no vídeo. O primeiro foi lá na região do Rio Pequeno, o Hospital Mário Dene, conhecido como Hospital Sara. Lá o movimento de saúde, o conselho gestor, liderança da região, colocaram a difícil situação que vive o hospital, principalmente pela falta de médicos. O quadro de profissionais médicos lá é de 63, mas apenas temos 31 médicos atualmente. Tem um déficit de mais de 30 médicos. Isso impacta no atendimento à população, ainda mais porque na região nós temos uma crise do Hospital Universitário, que é da Universidade de São Paulo, que recebe recursos do Estado e também vive uma crise de financiamento. Então a gente tem na região do Butantã uma situação muito difícil. O Hospital Mário Dene, o Hospital Sara, que é referência na área de maternidade, de partos mais complicados, enfim, um hospital de referência que não está conseguindo atender bem a população. Tem problemas de estrutura, mas o principal problema lá é a de falta de pessoal, principalmente falta de médico. E o outro ato foi no Hospital do Campo Limpo. E aí a coisa é mais grave. O Hospital do Campo Limpo é um hospital maior, que atende uma região imensa. É um hospital gerido diretamente pela autarquia hospitalar e que também tem um quadro de falta de profissionais enorme. Lá faltam mais de 100 médicos. Faltam muitas enfermeiras, atendentes de auxiliares de enfermagem e outros profissionais da estrutura administrativa. Isso gera uma situação muito difícil. Além da dificuldade estrutural, que a Prefeitura diz que vai resolver, está dizendo desde o início da gestão. O secretário veio a público num vídeo recente também dizer que várias providências vão ser tomadas, mas nós já escutamos essa história, infelizmente. Os elevadores continuam com problemas, o hospital precisa de reformas em várias áreas. Lá a gente tem uma situação muito difícil, pela falta de profissionais e também uma dificuldade estrutural. A Prefeitura diz que vai resolver muitas das questões da saúde, que conseguiu um financiamento do BID de 100 milhões de dólares. E é verdade, ela conseguiu um financiamento do BID. Aliás, um parênteses, esse financiamento só foi possível porque o governo Haddad renegociou a dívida do município, que permitiu a possibilidade da Prefeitura tomar novos empréstimos. E é o caso da saúde. São 100 milhões de dólares que o BID vai passar para reformas de hospitais, para investimento em UPAs, UBSs, e mais 100 milhões de dólares de contrapartida da Prefeitura. Mas isso em cinco anos, até 2025. São 800 milhões de reais. É um dinheiro importante? É. Mas o orçamento da saúde é mais de 12 bi. Então, não é um problema propriamente de falta de recursos. No caso da saúde, propriamente dito, e dos recursos humanos, a gente tem concursos abertos. Eu já bati nessa tecla em outro vídeo aqui. Olha só, analista de saúde médico. Concurso foi realizado em 2016. Total de vagas do edital, 1.090 vagas. Quantas vagas foram preenchidas? 186. Ainda faltam ingressar 904 médicos. Como eu disse no início, faltam 30 no Hospital Sara. Faltam mais de 100 no Hospital do Campo Limpo. E tem um edital aberto para 904 médicos ainda para ingressar. E o concurso vence em junho de 2020. Mais seis meses o concurso vence. Então, tem o concurso, tem dinheiro em caixa. E cadê a vontade política de chamar esses profissionais? Cadê a vontade política de atender bem a população? Ou se quer gerar o caos para depois dizer, para resolver, precisa de uma organização social? As organizações sociais na saúde já consomem mais de 5 bilhões de reais desse orçamento da saúde. E não são, de fato, a solução. Podemos discutir o papel das OS, esse é um outro debate. Mas, simplesmente, deixar de contratar profissionais pela Prefeitura e repassar para as organizações sociais não tem sido a saída. Porque a situação da saúde no município continua com muitos problemas. Então, a gente faz esse vídeo para alertar. Que, além de 904 médicos, nós temos analista de saúde, obstetriz. Vagas do edital, 20. Total de nomeados, zero. Quer dizer, ainda tem mais 20 vagas. Além dos assistentes de gestão de políticas públicas, que são para várias secretarias. E tem mais 856 aprovados no concurso que não foram chamados. Então, quando a gente fala dos concursos, não é um problema dos concursados. É um problema, principalmente, da população que não está sendo bem atendida. E a gente tem insistido aqui. Tem dinheiro em caixa, tem concurso aberto, falta vontade, determinação política. Ou, na verdade, você tem uma outra política que é de terceirização das ações da saúde. Me parece que é essa que está em curso. E é isso que mostram essas ausências de ação do Poder Público Municipal. Os dois atos, tanto no Campo Limpo quanto no Hospital Sara, mostraram isso. Que a população tem razão, está preocupada. E não venha o secretário dizer que isso é luta político-partidária. São os dados aqui. A necessidade real existe. E o problema da saúde é um problema muito sério para ser tratado dessa forma. Desqualificando o protesto, como fez o secretário. Grande abraço a todos. Continuamos firmes na luta por uma saúde de qualidade no município de São Paulo. Um, dois, três, quatro, cinco dias. E para a saúde, não vamos no Brasil.